Tô aqui com esse mouse da Redragon Storm Elite E olha só que curioso aqui Que eu tenho a versão preta e a versão branca dele E com essa diferença também dos modelos da caixinha Já aconteceu antes de pessoas perguntarem Pô, o meu não veio numa caixa assim, num estojo desse tipo E acontece, eu não sei explicar o motivo Mas existem as duas versões, não muda nada no preço Mas uma vem com esse estojinho aqui Não sei se isso mudou, ou esse aqui é um estoque antigo Mas os dois são recentes, comprados recentes pela Formigari pra revenda Então, não sei o que dizer Se alguém souber, explica aí nos comentários Por que que existem as duas versões E a gente vai parar de falar aqui e começar logo essa análise Foi! Então vamos fazer o unboxing Vamos fazer os dois unboxing? Do preto e do... Esse aqui é simples Vem na caixa de papel E por dentro Um estojinho plástico Isso aqui é só pra pendurar, né? Sempre tem o adesivo da Redragon Manualzinho também, sempre vem E tá aqui o mouse Olha aí Esse é aquele mouse que vocês já estão notando Furadinho, né? Estilo coméia de abelha Pra quem ganhou no estilo diferente, né? Isso aqui é a versão branca Mas eu creio que exista também o preto nesse estojo Rígido E tá aqui, vem só coberto aqui E pelas laterais Tu consegue Abrir o mouse Então aí, ó Mesmo em mouse, só que de outra cor, né? Vem todos os mesmos detalhes Só que um mouse branco nesse caso Os dois coméia de abelha Começar a ver o mouse aqui pelo cabo Conector USB 2.0 Como tipo 99,99% dos mouses que a gente já viu E folhado a ouro nesse caso aqui Redragon sempre gosta de fazer folhadinho Aqui já vem um logotipo da Redragon Com as informações do mouse Modelos, serial number, etc e tal Ele é o Storm Elite E o modelo numérico dele é M988-RGB Aqui já uma... Como é que se diz? Um anti-ruído, anti-quebra de sinal Pra não ter interferências entre o sinal do USB E olha que interessante aqui O tipo do cabo dele, né? Esse malhadinho aqui Eu sempre comento que eu gosto mais Quando é aquela borrachinha rígida Aquele clássico antigo Mas aqui é diferente do normal, ó É como se fosse um paninho mais molenga Então eu tô pensando Que pode ser... Que seja melhor no sentido de não... Não ficar travado, rígido, né? De se esticar com o tempo Mas ele parece ainda mais frágil Mais sensível Então pra desfiar pode ser que vai desfiar com mais facilidade Isso aí só os anos de uso vão dizer, né? Mas é um cabinho bem leve Bem leve mesmo O maior diferencial que tu já nota de primeira São esses furinhos aqui E esse desenho Como se fosse uma colmeia de abelha Vem até escrito na caixa, né? Sobre esse detalhe aí E aqui nessa parte da colmeia, né? Ele é furadinho Tem desenhos em partes que não é furadinho também Formando pra não quebrar o visual E tu consegue ver até lá dentro O chip ali A placa de circuito integrado ali Que tem detalhes descritos em branco, etc e tal Nessa parte aqui ele é um preto fosco E na lateral ele é um preto brilhante Com pegada, né? Emborrachado não é É uma pegada plástica Mas é um preto brilhante nas laterais Tem dois botões laterais Tem dois botões principais Então quatro botões Cinco com a rolagem Seis, sete, oito botões Com esses aqui do meio Que eu não sei qual que aumenta o DPI Qual que troca a cor Deve ser algo dessa linha E aqui embaixo tem um botão pra trocar o modo Ele tem modos que tu pode salvar E esse botão aqui troca Entre os modos que tu configurou Depois no software A gente vai ver como é que funciona Já aqui na parte de baixo A gente consegue ver o sensor bem centralizado Um sensor bem rápido Com 16 mil DPI Se eu não estou enganado E a gente vai fazer um teste de precisão E teste nos jogos também E já notamos também Que na parte de baixo É furadinho também Eu consigo ver a placa de circuito ali Preta por dentro Aqui tem os pezinhos Pra deslizamento A gente vai ter que remover o plástico Pra deslizar bem Pra ficar bem escorregadio E é isso aí Na parte de baixo Na parte de cima Então Esses são os detalhes iniciais Do Storm Elite Da Redragon Ao plugar A gente já vê que ele tem as luzes RGB E ele já fica nesse formato Nessa animaçãozinha De troca de cores Começa aqui E vai trocando a cor Estão vendo aqui Então é isso aí Nas pegadas Ele é um mouse relativamente grande É médio Não é tão grande assim Mas ele encaixa perfeitamente Na mão aqui Pro modo palme Pra palma da mão inteira Onde tu apoia o cotovelo E movimenta todo o antebraço Pra movimentar o mouse No modo garra Onde a gente apoia o punho na mesa E movimenta ele só com o punho Ele também é bom Alcança bem todos os botões Então com facilidade Pra usar o modo garra Sem estresse E só não seria bom Pro fingertip Que seria um modo Que tu deixa o mouse penduradinho Aqui na ponta dos dedos E tal Porque tu perde realmente O contato com botões importantes Aqui ele até aperta no meio Só que Bem pesado Fica a hora de apertar E o certo seria aqui Seria legal de apertar Mas no fingertip Não é muito indicado Esse mouse aqui Vamos aproveitar essa visão E vamos ver O quanto que a gente consegue Levantar o mouse Sem que ele Pare de responder Então a gente quer Que a gente tire o mouse da mesa O quanto antes Ele para de responder Lá na tela O ponteirinho Então vocês estão vendo O ponteirinho aqui Então vou erguer aqui E a gente vai Mexer o mouse Está bem baixo E não está respondendo Uns dois milímetros Bem baixo mesmo A questão de um milímetro Mais ou menos Bem bom Realmente a resposta No caso Pro sensor responder Tem que estar bem pertinho Aqui Está vendo que não dá Nem para saber Que o mouse está fora do chão Parece que até Está encostando Mas está mais ou menos Um milímetro Ótimo Excelente É isso que a gente espera De um mouse gamer De um mouse de qualidade E como dá para ver E como dá para ver A versão branca do mouse É exatamente igual Idêntica Tirando a cor branca As luzes O local dos materiais O tipo do material Fosco mais aqui Brilhante na lateral Ele é inteiramente igual Só que muda realmente A parte Da cor Somente A cor é que muda Então para quem quer Um mouse branco Para combinar Com o resto Do computador Às vezes tem umas cores Que combina mais Com o branco Ou computador branco Tem uma opção aqui De mouse bacana Em branco O mouse conta com Aquele switch Ruano Que é clássico De mouses gamer Chega até 16 mil dpi Com uma taxa De atualização De mil hertz Que é o que a gente espera Por ele ser furadinho Assim ele acaba Sendo um mouse Bem leve mesmo É um mouse Que tem 85 gramas Segundo o site Da Redragon Não pesei eu mesmo Mas mexendo E movendo o mouse Ele é de extrema leveza Realmente para quem quer E está em busca De um mouse leve Eles arrancam A ideia Dessa furação aqui Alguns vão dizer Que pode ser para ventilar Para não suar os dedos A ideia dessa ventilação É para ele ficar mais leve Tu tira um pedacinho Do plástico E de pedacinho em pedacinho Tu deixa ele mais leve Então seria esse O grande sentido Ou seriam furos de velocidade Para quando tu estiver Movimentando o mouse Ele Então baixei aqui O software da Redragon E vamos ver As opções que a gente tem Para configurar Para mexer No mouse aqui Então primeiro No modo de Aqui em cima Tem os 5 modos Cada um desses modos A gente também consegue Trocar aqui por baixo Nesse botãozinho Que eu mostrei antes Então quando a gente vai apertando Ele vai passando Os modos ali Então alternando entre eles Vai até o 5 E volta para o 1 Então o que eu configurar No 1 fica salvo aqui E eu tenho uma forma rápida De trocar aqui por baixo Que é bem bacana Modo respiração Cliquei aqui em Lightning Cliquei Vem aqui Respiração Aumenta a quantidade de brilho Não sei se tem que aplicar Botar o verde para ver Não, ele já muda na hora Então ele está verde A velocidade da respiração No máximo Então outros modos Arco-íris Arco-íris tu não escolhe a cor Porque logicamente Ele fica trocando sozinho Acho que aqui é luz fixa Totalmente iluminado Então tu escolhe uma cor E ela fica Escolher branco O branco é meio rosa Boa impressão Não é Parece meio rosa Com Deixar no máximo É No meu olho Fica meio rosadinho aqui Não sei se na filmagem Dá para pegar Mas esse é o branco Então tem onda Onda começa lá E vai Vai vindo A cor para baixo Go without trace Não deixar rastro Não sei o que quer dizer É Não deixar rastro E deixa um rastro Parece que está deixando um rastro Sei lá Qual que é a pilha disso aí Mas é esse efeito que ele faz Reativo Modo reativo Fica parado Reage ao que? A movimentação? Isso Então conforme tu mexe Ele movimenta Ele acende Parou Parou Mexeu 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 Iluminou Então olha só Quanto mais rápido Mais troca as cores Então é isso aí Flash Flash é o que a gente vai ficar piscando É Só que bem devagar Deixar mais rápido É um flash bem lento até E desligado Também Se o cara não quer iluminação Ele só desliga e segue a vida E é isso aí Customizável Então aqui nesse Customize A gente consegue alterar os botões Então cada botão tem sua função Pré-programada E eu não vou mexer no botão do clique Do clique principal Porque sempre Confunde Sempre dá problema Pode mudar até a função da rolagem Se quiser Para ela fazer outra coisa Bem interessante Então tu acaba tendo Em vez de oito botões Tu acaba tendo dez botões Então vou pegar aqui o botão De avançar Aqui lateral E em vez de ele fazer Essa função de avançar Vamos mudar Para ele abrir Media Player Seja o que for Que está configurado Como tocador de música De vídeo Aí no computador Ele deve abrir Quando a gente aperta Daí aqui Tem que aplicar Talvez Aplica Aí aperta aqui Ele realmente Abre O tocador de mídia Então ele vai abrir O que tiver Não sempre o Media Player Especificamente Mas se tu configurar Outro como principal Ele toca esse outro E tem várias opções Aqui Teclas do Windows Abrir o navegador Travar o PC Não vou nem mexer nisso Porque senão vai dar problema Copiar Cortar Colar Procurar Várias funções Do próprio Windows Eu posso colocar Uma tecla Do próprio teclado Venho aqui Escolho É isso mesmo R Coloquei uma tecla No avançar Vamos abrir o Notepad E vamos testar aqui Apertando aqui Tem que sair o R E é isso aí Então é bem bacana Bem configurável Essa parte do software Aqui Para escolher as opções Dos botões Isso é bom demais Vamos resetar Para não ficar desconfigurado Demora um pouquinho Beleza E é isso aí Vamos para o próximo Que é o DPI Aí no DPI Ele tem 5 velocidades 5 velocidades De DPI Então a gente consegue Configurar cada uma delas Como a gente preferir Só para deixar claro O primeiro botão E o segundo São do DPI Avança o DPI Para cima Aqui no primeiro Chegou no máximo Ele não vai mais Aí volta Aqui Até o primeiro Então 5 níveis de DPI E tu consegue configurar Cada nível Como tu preferir Chegando até 16.000 DPI Que é coisa Para caramba E esse terceiro botão Aqui Ele mexe na iluminação Ó Ele vai trocando Os modos de iluminação Que tem o mouse Lembra que eu mostrei antes Então tu troca por aqui também Pelo botão Então basicamente é isso E tu pode vir aqui no software Ainda escolher a taxa de atualização Vou colocar 1000 Hz Que eu prefiro Para ter mais precisão E para a velocidade Do ponteiro Eu vou deixar no médio Que eu estou gostando Dela assim E vamos fazer Depois aquele testezinho Ó Agora está em 350 DPI Está vendo aqui Muito devagar Aí eu aumento a velocidade 2000 2000 está bacana Para mexer no Windows E tem opções de macro Também E os macros deles A gente pode configurar Como vários outros mouses Também Então vamos ver Como é que funciona Esse cara aqui Colocar um macro de teste Sempre a gente faz O macro de teste E Vamos botar aqui Start Test Start Eu vou escrever Test Vou dar o stop E é isso aí Acho que eu tenho que salvar Aí para mim Usar o macro Que eu criei Eu vou ali No customize Aqui no botão Que eu quiser Vou botar Naquele mesmo botão Que eu estava mexendo Antes Macro Manager E a gente vai escolher Aqui os macros Que tem lá configurado Que eu fiz o macro aqui Eu posso até mudar Opções do macro Na hora de configurar ele Em vez de eu ter que fazer Um novo macro Posso botar aqui Quantas vezes ele repete Eu aperto Ele vai fazer uma vez Um loop Então esse é o tradicional Eu posso deixar aqui Opção marcada Para ele repetir Quando eu estiver pressionado Então enquanto eu manter O botão apertado Ele repete E eu posso também Posso também Essa outra opção aqui Que eu aperto uma vez Ele fica fazendo Eu aperto de novo Ele para de fazer Vou deixar no tradicional aqui Configurei E agora a hora de testar No Notepad De novo E a gente aperta aqui Ele vai escrever Supostamente O meu teste Ah, tem que aplicar Desculpa Aplica Aí vem aqui Vem aqui no teste Opa, ele já escreve ali Teste, teste, teste Então é assim que tu faz Macros nesse mouse Então são várias opções Bacanas aí Para tu deixar o teu mouse Bem configuradinho De jeito que tu quiser Então eu vou dar um reset aqui Para não ficar nada salvo E é isso Então Fora isso Eu tenho aqui as opções De trocar o modo Que eu já mostrei E eu posso configurar Cada um dos modos diferentes Macros diferentes Configurações de botão diferentes Em cada um dos modos E vou aproveitar E fazer o teste do Homer Tem que ter o teste do Homer Para a gente ver Se o mouse Tem uma certa precisão Então aqui Estou conseguindo fazer Um traçado bacana O que eu estou sentindo? Eu não estou acostumado Com a pegada do mouse Por isso que ele está ficando Um pouco zoado aqui Que eu não estou acostumado Com a pegada Desse mouse aqui Talvez se eu fizer Mais tempo de uso Sai melhor o meu Homer Ficou um Homer meio pato Sei lá Mas eu vou mostrar aqui Olha o tracejado Como é que ele consegue fazer Bem traçadinho Bem bonitinho Bem delineado Eu achei a pegada dele Meio comprida Ele é fino e comprido Então para o meu modo de garra Eu achei um pouco estranho Mas isso eu tenho certeza Que é só questão de acostumar Então aprovado Na parte de sensibilidade O sensor é bacana E vamos fazer o teste agora Jogando um Quake Champions Que é um jogo Que tem quebraceira Por todos os lados E tem que ter um mouse rápido E preciso para se dar bem Eu vou fazer o testezinho aqui Que é jogando o que importa Afinal É um mouse gamer Isso aí O mouse é muito rápido E é muito leve Quem já me conhece Já assistiu o vídeo antes Sabe que eu não sou fã de mouse leve Acho que o mouse leve Acaba perdendo um pouquinho Da precisão Porque qualquer movimento Ele já vai muito Claro que isso é questão De costume também Cada um É do seu jeito O quadro O quadro Não sou fã O quadro não surgiu. O quadro não surgiu. A estrada da cidade segue o trabalho. Gostei bastante desse mouse, não decepcionou, não fez feio. Assim como a maioria dos mouses da Redragon, a Redragon já se provou ser uma marca confiável. Gostei bastante que esse mouse aqui não tem emborrachamento ao redor dele. Eu ainda não confiei completamente nesse esqueminha aqui, desse novo tipo de malhado aqui por cima. Mas ele é bem maleável, então ficar rígido aquelas partes travadas que fica não vai acontecer. O que tem que ver é se no longo prazo vai resistir ou se vai desfiar isso aqui. Alguém tem que ter o mouse há bastante tempo aí para nos dizer. No pouco tempo, obviamente foi ótimo a utilização com ele. O sensor é extremamente rápido para quem tem necessidade de muito DPI. Eu não preciso de 16 mil DPI, para mim 5 mil já está de bom tamanho. Então sobra. Então às vezes se eu fosse comprar um mouse não precisaria tanto. Então pagar mais por mais DPI não tem necessidade. Tem 1000 Hz confirmadamente. Então muito bom, muito preciso e não tem mais o que falar. Uma ressalva para quem gosta de mouse leve. Então para quem gosta de mouse pesado ele é muito leve, 85 gramas. Então acaba afetando nesse aspecto. E é a proposta dele, com esses furinhos de velocidade. Falando nos furinhos, quem for usar, começar a suar, é legal você ter um paninho. Toda vez você pega um paninho, passa ali um produtinho para limpeza, alguma coisa, para deixar ele tinindo para o dia seguinte, para não ficar acumulando aquela craquinha do suor da mão. E acabar afetando a longevidade do teu mouse por causa disso. Ou ficar nojento mesmo, que afinal de contas entra ali e depois fica difícil de tirar. No mais, é isso aí. Se tu tem um mouse assim, achou interessante, diz aí nos comentários. Faça questão de ler todos os comentários e responder assim que a gente consegue. No mais, é isso aí. Diz qual o próximo periférico que tu quer ver sendo analisado aqui no canal. Diz aí nos comentários também. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!